English in USA, em inglês, nos Estados Unidos. Pois é, a gente pode dizer coward, que é a palavrinha que está ali entre parênteses, que é covarde. E um jeito de dizer covarde também, em inglês é chicken, você chama a pessoa de galinha. Don't be a chicken, quer dizer, não seja um covarde. Quem assistiu aquela série de filmes, o De Volta para o Futuro, toda vez que chamavam o Martin McFly de chicken, de galinha, de covarde, ele ia e fazia alguma besteira. Então, como é que eu digo covarde em inglês? Coward or chicken? Repita comigo, don't be a chicken. Não seja um covarde. Participe do nosso curso 100% gratuito. Aprenda inglês com o que você gosta, com músicas, filmes, atualidades e programação neurolinguística. Clique no link que está em algum lugar aqui nesse post, ou em nosso perfil no Instagram e garanta sua vaga. Clique no link que está em algum lugar. Obrigado.